Enquanto de um lado os trabalhadores da Secretaria Municipal de Infraestrutura continuam o trabalho de pavimentação com o piso intertravado, do outros adolescentes e as mulheres se divertem sobre o piso já implantado nas ruas da igreja e travessa da igreja no bairro São Francisco, que ficam ao lado da Capela de Santa Rita de Cássia. A alegria estampada no rosto é motivo de comemoração, pois antes não era possível desfrutar de momentos assim por aqui. É o que diz Dona Maria da Conceição, que há 32 anos mora na comunidade. Não, aqui sempre assim, não foi assim, quer dizer que tinha buraco de água, essas coisas. Mas todo tempo foi assim, era poeira, lama. Esta comerciante afirma que agora vive um novo momento, pois estão realizando um anseio da comunidade que há muito tempo estavam esperando. A clientela agora tem acesso facilitado ao comércio. Além disso, a poeira e a lama também foram embora. Antes as meninas não podiam brincar aqui, aqui no verão é poeira e no inverno é lama. E aqui dificultava até a passagem dos fregueses para vir lá da outra rua para cá, ficava difícil para eles virem. Aí prejudicava até a gente aqui, o nosso comércio. E agora é uma maravilha. Só tenho a agradecer porque está sendo muito bom.